Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de bebê feito em crochê que é muito fácil de fazer. Esse modelo para iniciantes aqui no crochê é excelente porque nós não precisamos fazer muitos pontos aqui diferentes, né? Com apenas um ponto nós vamos trabalhando toda a peça. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para sabermos a quantidade de pontos que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos medir o diâmetro do pezinho do bebê de uma lateral até a outra e fazer esse tanto de correntes iniciais, tá? Essa quantidade de correntes iniciais. Para fazer esse tamanho que vai servir mais ou menos de zero a três meses, eu vou trabalhar fazendo 17 correntes, que vai dar aproximadamente seis centímetros. Depois de fazer as 17 correntes, vamos laçar a nossa agulha. E na terceira corrente, nós vamos começar trabalhando aqui meio ponto alto. Essas duas correntes que ficam aqui no canto já servem como o primeiro ponto da carreira. Vamos no próximo ponto e trabalhamos novamente meio ponto alto. Dessa forma, continuamos fazendo por toda a carreira. Depois de terminar aqui toda a primeira carreira, nós ficamos com 16 pontos. Agora, vamos fazer duas correntes, virar o trabalho. E nesta carreira, nós vamos trabalhar meio ponto alto pegando agora apenas a cordinha aqui de trás do nosso ponto de base. Vamos deixar um relevo desse lado aqui da nossa peça. Isso dá um efeito sanfonado depois no nosso sapatinho. Dessa forma, continuamos fazendo até o final. O último ponto, nós vamos trabalhar em cima dessa segunda corrente que temos aqui no canto. Pra ficarmos com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Depois de fazer toda a segunda carreira, vamos fazer agora duas correntes. Virar o trabalho. E vamos voltar trabalhando o mesmo ponto. Sempre pegando a cordinha de trás do ponto de base. Chegando no final dessa carreira, nós vamos fazer o último ponto em cima dessa segunda corrente que temos aqui, tá? Pra ficarmos sempre com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Assim, eu vou continuar trabalhando aqui o mesmo ponto, fazendo aqui sempre da mesma forma. Pegando apenas a cordinha de trás do ponto, por mais algumas carreiras, até atingir um tamanho aproximado de 20 centímetros. Fiz aqui, então, toda a nossa peça, ficando com o trabalho dessa forma, com esse efeito sanfonado que eu falei pra vocês. Fica uma peça bem bonita. Fiz aqui, então, os 20 centímetros, aproximadamente. Cortei o fio de um tamanho que dê pra fazermos a costura da peça. Coloquei essa agulha e vamos passar ela por dentro desse último ponto. Podemos virar a peça de qualquer um dos lados, porque os dois lados ficam iguais. E aqui, nós vamos começar a fazer a nossa costura, passando de um lado para o outro. Pegando aqui, bem certinho, um ponto com o outro do outro lado. E aqui, nós vamos começar a fazer a nossa costura, passando de um lado para o outro lado. Chegando mais ou menos a um centímetro aqui do final, nós vamos fazer um nó. E agora, nós vamos continuar passando o fio de um lado para o outro, como nós já estávamos fazendo antes. Até chegar do outro lado na mesma altura. Chegando aqui, nós vamos puxar um pouco esse fio, deixando arredondado. o fio de um dado canto do nosso sapatinho. Agora, podemos fazer um nó. E aqui, nós vamos continuar a costura como nós estávamos fazendo do outro lado. chegando a mais ou menos aqui, dois centímetros do final do nosso sapatinho, nós podemos fazer um nó. E agora, nós vamos passar a nossa agulha por entre os pontos dessa forma, fazendo aqui um zigue-zague até chegar do outro lado. Chegando aqui, nós podemos puxar esse fio, deixando arredondado essa parte aqui do nosso trabalho. nós vamos agora fazer um nó. Podemos fazer mais um nó aqui para deixar bem preso. e agora, nós vamos esconder esse fio por entre os pontos, apenas passando aqui por entre os pontos, né? e podemos cortá-lo. Depois de terminar a parte de baixo aqui do nosso sapatinho, onde costuramos essa parte aqui lateral, nós vamos deixar como sendo a parte de trás do sapatinho. Então, agora, mais ou menos aqui no meio da nossa peça, nós vamos começar a passar a nossa agulha, fazendo um zigue-zague nos pontos... Até chegar do outro lado na mesma altura. Aqui, nós vamos passar essa agulha, e vamos deixar um pedaço de fio, para nós podemos amarrar depois. Depois, depois de passar todo o fio nessa parte da frente do nosso sapatinho, vou pegar os dois lados, e agora, vamos fechar dessa forma. Vamos amarrar quantas vezes forem necessárias. Essa primeira vez que vamos amarrar, eu vou passar aqui a laçada duas vezes no mesmo lugar. Assim, nós vamos prender melhor aqui o fio. E agora, fazemos mais um. Podemos esconder esses fios aqui por entre os pontos, e depois cortar o excesso. Agora, nós vamos virar a peça para o lado direito, podemos adaptar ao pezinho do bebê, e também enfeitar da forma que nós desejarmos. Depois de virar a peça para o lado direito, eu coloquei esse lacinho costurado aqui na peça. Costurei também esse botão colorido aqui em cima. Vocês podem enfeitar de outras formas, se vocês quiserem. O lacinho, eu já fiz um vídeo aqui no canal, ensinando a fazer. Eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Quem quiser fazer igual, né, vai ficar bem bacana. Então, nós temos esse modelinho dessa forma, podendo fazer o laço aqui de qualquer outra cor também que vocês desejarem. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.